Oi gente, pra quem não me conhece eu sou a Aileen, eu sou sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras, uma tradição de Wicca e esse é o canal da nossa tradição pra falar de Wicca. E hoje eu vou falar de uma coisa que já foi falada aqui no canal, mas que a gente tá percebendo que gera muita dúvida. Então eu vou deixar mais claro o alfa. Sim, entrar em alfa. Em primeiro lugar, então vamos lá. O que é alfa, né? O alfa é um dos estados de consciência que a gente tem. Nós temos cinco estados de consciência cerebrais, que são o gama, o gama é aquele estado que a gente tá estressado, o beta, que é um estado atento, mas sem aquela coisa assim, o alfa, um estado de transe leve, que você ainda tá consciente do que tá acontecendo ao seu redor, o teta, que é o sono leve, e o delta, que é um sono profundo. Então, quando a gente dorme, a gente passa por todos esses estágios, né? Assim, a gente vai passando por cada um deles e vai se repetindo. E o alfa, que é o estado de transe leve, é utilizado nas meditações. É, primeiro eu vou deixar uma coisa bem clara. O tipo de meditação que a gente faz na Uika é uma meditação guiada. Não é a mesma coisa que fazem no yoga, lá no budismo. Aqui na Uika, a gente medita pra entrar em contato com alguma divindade, ou com um elemento, com alguma criatura, algum ser encantado, o que for, tá? Então a gente faz uma meditação guiada. Eu dei alguns exemplos de como entrar em alfa no outro vídeo, que a gente vai estar aqui em algum lugar. E hoje eu vou deixar algumas coisas mais claras pra vocês, e dar outros métodos. Primeira coisa, como é que eu sei que eu tô em alfa? Olha, não vai ter uma coisa que você sinta exatamente que você pode dizer se eu tô em alfa. Você não vai sair, assim, de qualquer... Geralmente, você tá dentro de uma meditação e de repente você, sei lá, às vezes você pode dormir, sabe? E isso não é mais um estado consciente. Às vezes você volta, você fez alguma coisa, meditação, encontrou qualquer, mas você nem lembra. No alfa você lembra o que aconteceu. Então, às vezes, parece que você tá imaginando as coisas. Como você sabe se você tá imaginando ou não? Quem sabe, tá? Deixa fluir que as coisas vão acontecendo. Se você tiver com muita dúvida, você vai achar que imaginou tudo, é como eu já falei, pede um sinal, sabe? E deixa fluir. Não racionaliza muito no processo. Quanto mais você se analisa, mais você não está em alfa. Porque quando você se analisa, você já tá muito atento, tá? Então, aqueles métodos, né, de cores e tal, servem pra relaxar. O exemplo que eu tinha dado de entrar em alfa, os exemplos que eu dei foram a respiração de quatro tempos, né, vocês lembram? A meditação do poço, que algumas pessoas acharam que era pra gente ir pro fundo do poço. Sim, achar pro fundo do poço, mas é totalmente metafórico e não tem nada a ver com depressão. Espero que vocês tenham entendido isso muito bem. Eu dei aquela ideia também de relaxar e contrair, relaxar os músculos, lembram? Então, se você tentou essas coisas e ainda não funcionou, o que você pode tentar fazer? Laurie Cabot, no livro dela, O Poder da Bruxa, que conta uma... que chama Contagem Regressiva de Cristal. Você vai fechar os olhos, vai fazer a respiração de quatro tempos, respirar, relaxar. Aí você vai se imaginar numa sala de cinema. E na sua frente é uma tela gigantesca de cinema. Aí, você pode ver nessa tela de cinema números em contagem regressiva. Dez, nove, oito, até um. E quando der um, você sai e aí vai ter uma portinha lá, uma saída de emergência lá, qualquer coisa. Você vai mentalizar onde você quer ir e vai abrir essa porta e você vai estar nesse lugar. Você pode imaginar cores com os números, então, de sete a um. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as cores da maior frequência para a menor, né? E aí você também facilita essa entrada em alfa. Você pode criar um estágio de alfa instantâneo. É você criar um gesto que, toda vez que você fizer esse gesto, você vai entrar em alfa instantaneamente. Como você faz isso? Você vai fazer essa contagem, na maioria que você achar melhor. Ou pelas respirações, ou pela descida do poço, ou pela tela de cinema, ou andando em um túnel que vai sendo todo colorido. Como você achar melhor, quando você terminar de fazer isso, você vai estar em alfa. Aí, quando você entrar nesse estado, você vai fazer um gesto. Então, o exemplo que a Laura quer eu estudar é cruzando os dedos, assim. Aí você vai dizer pra si mesma. Toda vez que eu fizer esse gesto, eu estarei em alfa instantâneo. E aí, você vai criar uma âncora desse gesto com o alfa. Isso é uma técnica até de hipnose, tá? Você criar âncoras. É uma técnica de programação neurolinguística também. Você criar âncora pra fazer as coisas. Você pode fazer isso pra se lembrar de coisas também. Você entrar em alfa e aí determinar que, tipo, cada vez que você fizer assim na sua mão, você vai lembrar de alguma coisa que você tem que fazer. Aí você pode pôr esse gesto, por exemplo, que é o exemplo que a Laura quer eu estudar. Ou qualquer outro que você ache melhor. Fechar as mãos. Alguma coisa bem simples, tá? Que seja bem simples, que você quer fazer discretamente. E lembrando que o alfa é o estado ideal pra fazer rituais, pra fazer feitiços, pra focar em coisas, tá? Então, por exemplo, você estudar em alfa também é muito bom, ajuda muito a lembrar das coisas. Às vezes, você nem lembra conscientemente, mas o seu inconsciente lembra. Que é uma das coisas que a meditação mesmo faz. E aí, o que eu queria esclarecer pra vocês? Porque vocês perguntam assim, ai, como é que eu medito com a deusa? Como é que eu medito com o Deus? Ai, me passa uma meditação pra isso e pra aquilo. Existem formas de você pegar e ler uma meditação e fazer a meditação do jeito que alguém escreveu. Mas o que a gente quer estimular vocês a fazer? Estimular vocês a se deixarem levar, se entregarem. Pra aqueles que tem dificuldade nisso, eu entendo porque eu tive muitas dificuldades no começo. Vocês podem pegar uma meditação que vocês acharem em algum livro, algum site. Gravarem com a sua voz e depois dar play e meditar com a sua voz te guiando, tá? Ou vocês podem ler a meditação e ter ela como base. E entrar em alfa e ir pra algum lugar. Ou vocês podem simplesmente se deixar levar. E como você faz isso? Bom, vamos supor que eu quero entrar em contato com Isis, tá? A deusa Isis, a Sete. Então, a gente sabe que ela é uma deusa egípcia. A gente sabe que lá no Egito tinha um deserto, tinha o rio Nilo, tinha umas pirâmides, certo? A gente sabe que o dourado era uma coisa muito forte no Egito. Que por causa do sol forte, né? Do deserto e tudo mais. Então, por exemplo, se eu quero meditar com Isis, com a Sete. O que eu posso pensar? Que na hora que eu vou abrir a porta, eu vou estar num deserto. Ou que eu vou estar dentro de um templo egípcio antigo. Então, eu vou abrir a porta e vou andar numa pirâmide, com vários hieroglifos, com coisas desenhadas na parede. Ou eu simplesmente falo, Isis, eu quero falar com você. E abre a porta e vejo onde ela me mandou. Você pode utilizar os símbolos da divindade. Então, por exemplo, se eu quero meditar com o Hecate. Eu posso imaginar que eu estou andando em um caminho, em uma floresta, à noite ou de dia. E aí eu chego numa parte desse caminho e ele é triplicado. Porque é que a gente é uma deusa tríplice, lembram? Então, eu posso chegar numa trifurcação desse caminho. Que, num determinado momento, eu posso escolher ir pra direita, ir pro meio ou pra esquerda. Eu posso fazer isso. Se eu quero conversar com o Afrodite, ou com o Han, ou com o Morrigan, que são deuses do oceano. Eu posso me imaginar na praia e chamar pela deusa na praia. Entendeu? Com o deus é a mesma coisa. Você pode utilizar esses simbolismos. Por exemplo, Pan, Dionísio, que são deuses de florestas, deuses de mato, de agricultura e tudo. Você se imaginar nessas florestas e chamar pelo deus nessas florestas. É você associar o simbolismo daquela divindade. E se você nunca falou com divindade nenhuma, você tá tendo o primeiro contato com a deusa agora. Então, eu aconselho que você, sei lá, pode escolher uma paisagem, tá? E, sei lá, você gosta da noite. Então, você vai abrir a porta. Ou lá no fundo do poço, ou na tela de cinema. Ou, simplesmente, no final do túnel que você tava passeando. Você imagina assim. Você vai abrir a porta e vai estar naquela paisagem. Pode ser até, tipo, no meio do inverno. Assim, lá no... Nenhum mundo. Lá no centro. Aí você abre a porta. Você tá lá naquela paisagem. E você chama pela deusa. Fala, deusa. Vem falar comigo. Deusa. Eu quero falar com você. Eu te chamo. Eu te invoco. Faça esse presente. Ou, Deus. Ou, Deusa fulana. Ou, Deus fulano. Faça esse presente. Aí, eles podem aparecer como uma forma humana mesmo. Tá? Eles podem aparecer como... Eles podem aparecer até como um espelho de vocês mesmos. Eu já meditei com uma deusa que apareceu como se fosse eu mesma. Eles podem não aparecer como humanos. Eles podem aparecer como animais, por exemplo. Por exemplo, Tote. De Rute. É um íbis. Ou mesmo um macaco. Tá? Dependendo. Secmete pode aparecer como uma leoa. Cada pessoa sente a divindade de uma forma. Pra cada pessoa é diferente. Aquela divindade vai aparecer como forma mais adequada pra pessoa. Entende? E pode ser que não apareça nenhum animal, nenhuma pessoa. E simplesmente uma paisagem. Que quer dizer alguma coisa. Por exemplo, se você tá trabalhando com Osíris. Você pode estar lá no meio do deserto. E aí, o próprio deserto. Ou sete também pode ser o próprio deserto. E aí, você vai andar naquele deserto e vão aparecer coisas lá. Vão aparecer imagens. Vai vir uma tempestade de areia. Ou um oásis vai aparecer ali pra você, sabe? Isso também pode ser a divindade falando com você. Pode ser que a divindade apareça e fique te olhando. E não fale nada. Pode ser que ela fale numa língua completamente louca que você não entende. No começo, principalmente pra quem acabou de começar a meditar isso. É comum. Pode ser que ela simplesmente te olhe, sorri pra você, te dê um abraço. Ou te entregue alguma coisa. Ou te aponte alguma coisa pra você olhar. Tudo isso pode ser a divindade ou qualquer outro ser que você queira entrar em contato falando com você. Não necessariamente uma pessoa, um animal. Entendeu? Porque, como os deuses são tudo que existe, eles podem aparecer de qualquer forma pra gente. Então, pode acontecer às vezes, por exemplo, você meditar uma deusa e um deus. E aí, por exemplo, íris e osíris. Íris e osíris você tá lá na margem do nilo, com um monte de plantinhas crescendo. E eles vêm falar com você. E você sente que osíris tá lá. Mas você não vê ele diretamente como uma pessoa. Você percebe que ele tá lá, você sente ele porque você tá ali no nilo, nas plantinhas férteis, na fertilidade, que é o próprio osíris. Entenderam? Então, eles têm várias formas de os deuses entrarem em contato com você. E aí, vai que eles te falaram alguma coisa na meditação. Ou você tá procurando uma deusa madrinha ou um deusia. E você pede um sinal pra eles. Que tipo de sinal pode ser esse? Que é uma outra coisa que as pessoas perguntam. Qualquer coisa. Você tem que pedir de forma que seja clara. Mas, por exemplo, se foi uma coisa que os meninos deram um exemplo ontem, assim. Ah, se foi esse mesmo, faz chover amanhã. Aqui em Brasília, agora começa a época de seca. Então, não adianta você pedir pra chover, que ele não vai chover. Entenderam? Então, peça coisas plausíveis. Aí, por exemplo, você tá pedindo um sinal pra Atena. Aí você pede, Atena, me dá um sinal que eu consegui entender. Aí passa, no dia seguinte, você vê uma coruja. Isso pode ser um sinal. Você pega uma pena no chão também. Pode ser um sinal. Os deuses vão utilizar de simbolismos que vocês entendam. Pode ser que você receba uma música que tem alguma coisa a ver com aquela divindade. Com o nome daquela divindade. Ou o nome da música tem a ver com alguma coisa que aquela divindade simboliza. Uma imagem, simplesmente, que pode te passar alguma coisa. Uma palavra. Algum recado de um amigo. Pode vir de qualquer lugar esse sinal. Então, você tem que ficar atento. Entenderam? Porque pode ser uma coisa sutil. Se for sutil demais e você não entender, você pode pedir outro sinal. Falar, Deus, eu não entendi. Me dá outro sinal. Então, é assim. A gente quer estimular vocês a se deixarem fluir. Pra vocês não se limitarem às meditações que foram criadas por outras pessoas. Vocês conseguem criar suas próprias meditações. Vocês podem se deixar levar pelo que a divindade tem pra te passar. É só se entregar pra aquela energia. Que funciona. Então, assim. Ai, será que eu tô em alfa? Se você começar a pensar nisso, você já vai ficar mais alerta do que você devia. Então, quando você for meditar, você pode traçar o círculo mágico, você se sentir mais seguro ou não. Acender um incenso se você achar que isso te ajuda a entrar no estado. Ou arrumar uma vela. Colocar uma musiquinha de fundo. O que você achar que vai te deixar mais relaxado pra conseguir entrar no estado de alfa. Sentar numa posição confortável. Ou deitar. Só que aí, por exemplo, se você tiver muito sono, eu não aconselho deitar porque você vai dormir. Às vezes, quando eu tô com muito sono, eu medito em pé. Também funciona. Você ficar lá em pé e entrar no estado de consciência alterado. Você pode meditar dançando. Aí, o que você faz? Você vai se imaginar em um lugar. Você pode fazer isso, tá? Se imaginar em um lugar específico. Não chamar alguma deusa, algum, sei lá, um ser que quer trabalhar com fadas, dragões ou outros seres. Chamar eles e dançar com eles em meditação. Dá pra meditar até de olho aberto, tá gente? Depois que vocês começam a criar um costume assim, aí vai que vocês estão dentro do ônibus. E aí, você tem lá meia hora, que você não tem nada pra fazer no ônibus até chegar na sua casa. Ou aquelas viagens longas de uma cidade pra outra. Você pode meditar dentro do ônibus. Você pode, mesmo olhando, sei lá, você tá ouvindo música, você começa a viajar, assim, né? Quando você tá olhando pra janela no ônibus. Aí você pode aproveitar e ir pra algum lugar. A nossa mente, a gente consegue fazer isso, né? A gente tá olhando pra um lugar e imaginando o outro. Isso é uma coisa que vocês podem praticar também, tá? Pode não funcionar de primeira, mas com a prática, vocês vão conseguindo fazer. É uma outra coisa. Você pode não conseguir entrar nesse estado meditativo da primeira vez que você tenta. Continue tentando, continue fazendo, que uma hora vai dar certo. Como eu contei no vídeo da Deusa, se eu não me engano, a primeira meditação que eu fiz, eu não sabia nada de Wicca, tá gente? Tipo assim, eu sabia o mínimo possível. E aí eu fui numa meditação da Wicca, que era com a deusa Lilith. Acho que isso eu não contei ainda, não. Eu fui meditar com a deusa Lilith e essa meditação foi guiada por uma pessoa da Wicca, que tava fazendo no dia. E aí ela levou a gente até uma paisagem lá pra encontrar com a deusa. E ela falou, converse com a deusa. E eu disparei a falar, a falar, a falar, a falar. E a deusa ficava só me olhando, assim, e ela não falou nada. Eu falei, 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 então tá, obrigada, tchau. Eu nem dei espaço pra ela falar. Normal. Depois eu fui meditar com outra deusa, com o Lakshmi. E aí a deusa começou a falar numa língua que eu não entendia, um monte de palavras aleatórias que eu não sabia o que ela tava falando. Mas depois de um tempo ela começou a conversar comigo de uma forma que eu entendia. Quando eu comecei a falar com dragões, eles simplesmente ficavam olhando pra mim e não falavam nada. E isso pode ser tanto pela minha habilidade de entender e de sentir o que eles falam, quanto do contato deles comigo, entende? Por exemplo, assim, eu queria entrar em contato com o dragão. Então eu chamei eles, dentro do ciclo mágico, e fui meditar. Então pode ser que, assim, pode ser que aquele dragão ainda tava sondando pra ver de qual era a minha, entendeu? Isso pode acontecer com outros seres também, tá? Então, às vezes, se for um ser mágico, não é um Deus, não é um Deus, eles vão ser mais espontâneos com você. Mas algum ser mágico, algum ser de outro plano, pode primeiro querer te sondar antes de vir falar direito com você. Então pode ser que ele seja mais silencioso, que ele não apareça direito. E aí, aos poucos, com o contato com a sua prática, você vai pegando o jeito e vai conseguindo meditar e fazer a coisa fluir, tá bom? Então essa é a minha dica pra vocês, entreguem-se a energia daqui. Se você ficar com dor de cabeça depois de uma meditação, se você achar que foi atacado, se do nada vier alguma coisa, que você voltar imediatamente e você se sentir mal, você pode aterrar a energia. Como se faz isso? Acho que eu já esqueci isso em algum vídeo também. Põe as duas mãos com a palma no chão, a joelha e põe a testa no chão e visualiza o excesso de energia sendo colocado, jogado pra terra. Se você estiver em casa, em apartamento, também funciona, porque o prédio, a casa estão ligados à terra. Então você só imagina essa energia sendo jogada pra fora de você. Você pode também abraçar uma árvore, pôr os pés descalços na terra, colocar sua testa na árvore assim também. Simplesmente pôr a mão no chão, pode ajudar agachado assim, tá? Se isso não funcionar, coma alguma coisa, beba água, que às vezes, dependendo... Se você quiser fazer um ritual inteiro em alfa, você pode, mas isso pode desgastar, então você volta com fome, com sede, pode sentir um mal-estar, tá? Eu não quero que vocês comecem a achar que, ó, meu Deus, entrei em alfa e vou ser atacado. Isso não acontece, tá, gente? É muito difícil, pode acontecer, mas é difícil. A sua aura já é uma proteção pra você. Você não necessariamente sai do corpo quando você entra em estado alterado de consciência. Você fica aqui, você escuta tudo que tá ao seu redor. Pode acontecer de você não escutar, mas muitas vezes, mesmo em alfa, você escuta tudo que tá acontecendo ao seu redor. Você sabe se tem um carro passando, uma buzina, um cachorro latindo, alguém vem falar com você e você ouve. E você ainda assim está em estado alterado de consciência, tá? É muito presente, então é difícil alguém te atacar dessa forma. Se você começar a se sentir mal ou se sentir tonto, às vezes, dependendo da egrégula que você tá acessando, você pode se sentir tonto porque a energia é muito forte. Então, quando a energia é muito forte de alguma coisa, você pode sentir as coisas girando, ficar meio tonto. Mas isso também não é, oh meu Deus, que horror, tá? Pode ser normal. Se você tá começando a aprender a meditar e tal e quiser ter uma segurança maior, você pode traçar o círculo mágico. Ou simplesmente imaginar uma esfera de luz ao seu redor que te protege contra tudo que possa te prejudicar enquanto você tá meditando, tá? Você pode espelhar a sua aura pra você não deixar que energias externas te afetem. Dores de cabeça, tontura, mal-estar, comida, água, aterramento. Geralmente funciona. Eu espero que eu tenha esclarecido muitas das dúvidas que vocês tinham a respeito de alfa. Espero que não tenha ficado muito corrido. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha. Se faltou alguma coisa, perguntem. Que quem sabe, né, se tiver muita informação nova a passar, a gente faz um novo vídeo. Eu vou ver se qualquer hora dessas a gente faz uma meditação guiada pra vocês, mas não pra encontrar alguma divindade. Mas pra vocês terem uma sensação. Ok? Por enquanto é isso. Testem, meditem, encontrem os deuses. E vejam como vocês se sentem. Vem compartilhar com a gente lá no fórum da TCS. Que o link vai estar aqui embaixo. Também procurem a gente lá no grupo do Facebook. Que tem o grupo de menores, que tem o grupo para maiores de idade, né. Os links vão estar aqui embaixo. A gente tá no Twitter. A gente tem um site. Tá tudo aqui embaixo. Procurem. E é isso. Até a próxima. Tchau. Prova é um estado de onda cerebral. Cerebro. Que é um transe leve. Que é uma alteração de consciência. De consciência. Consciente. Entendeu? É um estado... E aí. E aí.